Tem 15 processos, 48.500, 7.86, 2011, 11. Pedido de reconsideração interposto pela empresa Santo Antônio Energia S.A. Em face do despacho 4.824 de 2011, que decidiu sobre o pedido formulado pela empresa de não pagamento do encargo de uso do sistema de transmissão durante o período de operação em teste da usina interelétrica Santo Antônio. O diretor relata o doutor Edvaldo Santana, que informa que há pedido de sustentação oral. Em 9 de 8 de 2011, a Santo Antônio Energia requereu que, ao longo do período de operação em teste, não lhe fosse exigido o pagamento pelo uso do sistema de transmissão e, subsidiariamente, que o cálculo do montante devido fosse realizado a pró-rata-dia, observando-se o número de dias ou de horas efetivamente utilizado no sistema para cada anodidade geradora. Em 8 de 11 de 2011, a SRT, pela nota técnica 121, recomendou o indiferimento de ambos os pedidos formulados pela SAI. Em 28 de 11 de 2011, a SAI apresentou petição, mediante a qual reiterou os pedidos e argumentos antes formulados. Fato semelhante aconteceu em 9 de 12 de 2011, quando a SAI encaminhou nova petição, agora requerendo a incidência da TUS somente após a entrada da operação comercial de cada anodidade geradora, ou não incidência da TUS exclusivamente para o período de teste, enquanto as linhas de transmissão definitiva que conectarão ao GAIA Santo Antônio, ao sistema interligado em Araraquara, não entraram em operação ou ainda a incidência da TUS no período de teste, atrelada aos dias efetivos de uso. Na 47ª reunião pública da diretoria, a diretoria da ANEL definiu o que? Decidiu, né? Na hipótese de a unidade geradora estar em operação em teste, sem utilizar o sistema de transmissão, não será devido o preço de acesso ao sistema de transmissão. Na hipótese de a unidade geradora estar em operação em teste, utilizando o sistema de transmissão, será devido o preço de acesso, independentemente de quais as instalações de conexão são utilizadas. Na hipótese de a unidade geradora utilizar para a realização de seus testes, instalação de transmissão também em teste, não será devido o preço de acesso ao sistema de transmissão. A circunstância de determinado agente fazer uso do sistema de transmissão por meio de conexão provisória não conduz a que ele esteja isento do dever de pagamento por esse uso. E 5. O montante devido em razão do sistema de transmissão durante o período de operação em teste da operação comercial da unidade geradora deve ser calculado em base mensal e não em base diária ou horária. Em 2 de 1 de 2012, a requerenda apresentou pedido de reconsideração no qual pleiteou que a incidência da TUS somente ocorresse após a entrada para a ação comercial da unidade geradora da UHS-Dotone e subsidiariamente que não haja incidência da TUS exclusivamente para o período em teste, etc., etc., pedido semelhante ao que foi o objeto da decisão proferida sobre a relatoria do Dr. Julião. E que a SRT calcule a diretoria fixa e um conjunto de TUS a ser aplicada à UHS-Dotone exclusivamente para o período de utilização do arranjo provisório, juntamente com o back-to-back que é de tímido dentro do KV, que conectará a usina a substração Porto Velho 1 em 200 km de KV, com vigência até a entrada de operação comercial do ELO de 600 KV Porto Velho Araraquara. Em 16 de 1, o processo foi a mim distribuído. Em 25 de 1, minha assessoria caminhou os autos para análise da Procuradoria Geral em resposta. Procuradoria, pelo parecer 54 de 3 de 2, concluiu pelo conhecimento desse provimento de pedido de reconsideração, tendo em vista que os argumentos apresentados pela Santa Antônia Energia não são suficientes para alterar o entendimento consubstanciado no despacho 4.804-2001. Entretanto, o Procuradoria indicou que a ANEL possui competência para fixar uma TUS diferenciada para a UHS-Dotone, desde que tal decisão seja motivada por razões de ordem técnica e econômica. É o relatório. A apresentação oral será feita pelo Dr. Gustavo Assis de Oliveira, representando a Santa Antônia Energia S.A. Excelentíssimo, senhor diretor-geral, na pessoa de quem cumprimento os demais diretores que compõem o quórum para julgamento nesta assentada, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores. Santo Antônio retorna a esta tribuna para reiterar as razões do seu pedido de reconsideração aviado em face do despacho do diretor Julião, que estabeleceu o tratamento a ser dispensado para recolhimento dos encargos de sistema de transmissão da UHS-Santo Antônio. E assim o faz por acreditar que ainda existe espaço para construção de uma solução adequada à específica situação da UHS-Santo Antônio. Situação específica essa que decorre basicamente de duas circunstâncias. Primeira, de que se trata de um empreendimento de caráter estratégico e estruturante, assim declarado pelo CNPE, que na percepção dos recorrentes lhe confere um tratamento jurídico específico, criando um sistema regulatório específico para essa modalidade de empreendimento. E a segunda é de que estamos diante de uma situação em que Santo Antônio antecipou em um ano o seu cronograma de obras, e vossas excelências bem sabem o esforço que isso requer de otimização de serviços e de trabalhos. E se trata também de atraso da linha de transmissão prevista originalmente para o escoamento dessa energia. E todas essas circunstâncias é que se recomendariam ou estariam a recomendar um tratamento específico e adequado para a situação de Santo Antônio. Como muito bem colocado pelo eminente relator, o voto do eminente diretor Julião, objeto do presente recurso, estabeleceu que o acesso ao sistema de transmissão deveria ser remunerado, ou pela disponibilização ou pela efetiva utilização. A distinção entre operação comercial e operação em teste da unidade geradora seria indiferente para fins de tratamento da tarifa de uso do sistema de transmissão. E que essa tarifa deveria ser remunerada com base no valor que foi homologado pela ANEL por ocasião prévia ao leilão, independentemente do tipo de instalação que seria utilizada. E, como terceiro argumento, de que as disposições do edital não seriam suficientes para afastar as regras de procedimento de rede que determinam o pagamento a partir da operação em teste de cada unidade geradora. Então, o recurso foi aviado no sentido de demonstrar e trazer a reflexão da diretoria, por entender que merece uma reflexão mais aprofundada, a questão do caráter relevante do empreendimento de Santo Antônio. Não só de Santo Antônio, mas todos aqueles que venham a ter esse caráter estruturante e estratégico declarado pelo Conselho Nacional de Política Energética. E cumpre registrar que essa declaração não se trata apenas de definição da política energética do governo, do Ministério, mas ela veio acompanhada de uma série de normas jurídicas ou de tratamentos específicos para os empreendimentos que possuíssem essa natureza. E assim, citamos por ocasião do recurso e registramos aqui também que tivemos oportunidade de despachar com os diretores e expor pormenorizadamente cada um desses argumentos, o que revela o caráter democrático e legítimo das decisões que são tomadas por essa diretoria. Então, tivemos oportunidade de demonstrar que foram estabelecidas regras específicas para os empreendimentos revestidos de caráter estruturante, no sentido de mecanismo de realocação ou de redução de energia assegurada, permissão para entrada em operação comercial de forma escalonada, preço diferenciado pelo uso do bem público. Então, uma série de normas jurídicas específicas que, no entender do recorrente, criaram um arcabouço jurídico normativo específico para essa modalidade de empreendimento. E aí, podemos rememorar que a divulgação da tuxa anterior ao leilão permitiu a precificação desse valor por ocasião do leilão, com implicações para modicidade tarifária. Então, essas modificações foram ocorrendo ao longo do tempo e culminaram no edital do leilão. Então, a interpretação não pode ser feita exclusivamente e isoladamente com base no edital do leilão. A resolução 267 da ANEL, a resolução 561, que fixaram a tuxa, todas elas correlacionam o início do pagamento do encargo à entrada em operação comercial das unidades geradoras. Então, o edital apenas consolidou esse entendimento, ou essa manifestação, no sentido de que se levaria em consideração a entrada em operação comercial de cada unidade geradora. E foi com base nessa perspectiva que os agentes participaram do leilão e ofereceram o preço que, ao final, sagrou-se vencedor. Então, isso compôs a equação financeira do agente e, posteriormente, se entendeu por bem requerer o esclarecimento acerca dessa situação, porque o reconhecimento do dever de recolher este encargo a partir do teste de cada unidade geradora implicou no acréscimo de um valor significativo da ordem de 44 milhões por mês, por conta exclusivamente dessa antecipação do início na percepção da recorrente a partir da operação em teste de cada unidade geradora. Então, a primeira parte do recurso se dirige especificamente ao reconhecimento dessa isenção. Ou seja, na verdade é que o início do pagamento do encargo se dê com a operação comercial da unidade geradora e não a partir da operação em teste. E aí, apenas para consolidar esse entendimento, registramos também que as normas de procedimento de rede que foram invocadas para justificar, para se sobrepor às disposições do edital, elas são anteriores à lei 9478 que criou o Instituto do Empreendimento de Caráter Estruturante Estratégico, de modo que não poderia, na norma de procedimento de rede, se estabelecer um tratamento específico para algo que só foi criado posteriormente. Então, quer seja pelo fato do caráter estruturante ter sido definido posteriormente, ou quer seja porque se trata de uma situação específica, especial, esse tratamento poderia ser dado. Inclusive, a própria norma de procedimento de rede estabelece um tratamento específico, especial, autoriza a concessão desse tratamento específico de acordo com as peculiaridades. Então, basicamente, essa é a razão da insurgência em relação à isenção ou não pagamento do encargo durante a fase de teste. E o segundo, a segunda ordem de argumentos que foram invocadas pela recorrente, se refere exatamente à situação específica e transitória da UHE Santo Antônio ao se utilizar, durante o período de antecipação do seu cronograma, um arranjo provisório, construído às expensas de Santo Antônio, com custos da ordem de 30 milhões de reais, e que permitirá essa antecipação do cronograma em aproximadamente 12 meses, com ganhos inestimáveis para o sistema como um todo, e esses ganhos também foram apresentados, não só pela redução do despacho térmico, pela antecipação de um bloco energético, pelo recolhimento dos encargos, a partir da operação comercial, da ordem de 312 milhões durante todo esse período, redução dos encargos sobre serviços de sistema da ordem de 50 milhões, em função exatamente da redução do despacho térmico, redução do PLD, então, garantia e incremento de segurança e de oferta de energia para o sistema Acre e Rondônia, todos esses elementos foram apresentados como vantagens ou benefícios proporcionados pela antecipação do cronograma de Santo Antônio, e que justificariam também esse tratamento específico, exatamente pelo fato de que, quando da fixação da TUSH, ou do conjunto de TUSH para o HS Santo Antônio, pela resolução 561 de 2007, as dimensões e as características técnicas das instalações de transmissão, que foram dimensionadas exclusivamente para escoamento da energia das usinas do complexo do Rio Madeira, elas foram dimensionadas, quantificadas e precificadas pela ANEL, ao estabelecer o valor da TUSH, que atualizada monta da ordem de R$ 16,00. Então, esses elementos foram sim ponderados pela agência quando foram fixados. E agora, diante do atraso da linha de transmissão e da antecipação do cronograma, por uma instalação exclusivamente construída pela Santo Antônio, para conectar-se à subestação de Porto Velho, e que permitirá essa antecipação, e vai utilizar, obviamente, as características técnicas das instalações originalmente previstas. eram de 2.450 quilômetros, polo de corrente contínua em 500 KV, para interligar Porto Velho até Araraquara. Esse era o contexto das instalações que foram dimensionadas para a fixação da TUSH. E qual é o quadro atual? A Santo Antônio vai utilizar a instalação Porto Velho 1, que já existe, na verdade, ela vai utilizar a capacidade remanescente do sistema já existente, não onerando os demais usuários do sistema, utilizando a tensão 230 KV e permitir, com restrições de despacho, e com um despacho localizado para o sistema. Então, na verdade, as características técnicas das instalações de transmissão que foram dimensionadas para o esclamamento dessa energia são absolutamente diversas daquelas que estão, de fato, sendo utilizadas. Então, em virtude dessa circunstância fática, é que se requereu, num primeiro momento, que não fosse recolhida a TUSH também, por esse motivo, até a operação comercial, exatamente pelo fato de que aquelas instalações originalmente previstas não estavam prontas. Então, não seriam devidos os encargos pela utilização delas. E que, ainda que se pague pelo uso efetivo, que esse pagamento obedeça às características ou à proporção da instalação que está sendo utilizada. E aí, apenas a título exemplificativo, nós também trouxemos ao conhecimento dos diretores o caso da UHS Samuel, que provavelmente está localizada na mesma região e que paga uma TUSH 50% menor do que a TUSH que está sendo imposta a Santo Antônio pelo fato de antecipar o seu cronograma. Então, o que justifica, sim, um tratamento diferenciado a Santo Antônio exclusivamente é o fato de ter antecipado o seu cronograma e ter feito investimentos exclusivos para a construção de uma solução, diga-se, repita-se, provisória, até a entrada em operação comercial do complexo de instalações de transmissão que foram dimensionadas para o escoamento dessa energia. E a de caráter estruturante, obviamente, se aplicaria a todos e quaisquer empreendimentos de caráter estruturante. Então, com essas breves considerações e reiterando novamente aquilo que foi já exposto para vossas excelências em oportunidades anteriores, de que seja acolhido o pedido de reconsideração e até essa parte de estabelecimento de uma TUSH diferenciada foi aventada pelo parecer da Procuradoria desde que fosse feita de forma fundamentada em aspectos técnicos e econômicos. e, certamente, esses aspectos estão manifestamente demonstrados nos autos o que permitiria uma solução adequada para essa situação específica e excepcional da UHS Santa Antônia. Muito obrigado. Procuradoria. Na opinião da Procuradoria, as razões da recorrente não são suficientes para afastar as premissas estabelecidas na decisão recorrida, a fundamentação do voto de relatório do Dr. Julião. O caráter estruturante do empreendimento ao ver da Procuradoria por si só não é suficiente para afastar as regras dos procedimentos de rede e a forma de remuneração do sistema de transmissão que se dá por disponibilidade. O custe e as resoluções homologatórias com tarifas estáveis regem a relação ao ver da Procuradoria a partir de dezembro de 2012, de forma que os itens previstos no edital não podem ser invocados pela recorrente para ter uma isenção ou não pagamento do sistema disponível no momento da antecipação. Na antecipação da operação comercial, então, ao ver da Procuradoria, as premissas das regras devem ser observadas, mas não deve ser revigido pelo custe e pelas tarifas estabilizadas que são propostas e homologadas a partir de dezembro de 2012, de forma que entendemos e opinamos contrariamente ao pleito de isenção total pelo pagamento do sistema de transmissão, sendo ao ver da Procuradoria, devido o pagamento das instalações que efetivamente forem disponíveis. Por outro lado, a complexidade técnica do empreendimento e os custos específicos por ele enfrentados podem se suscitar a fixação pelo colegiado de uma tuste específica para o empreendimento no período anterior àquele contratado no custe. Nesse sentido, encontra respaldo no artigo 13 da Lei 8987, de 1995, que estabelece que as tarifas podem ser diferenciadas em função de características técnicas e dos custos específicos provenientes daquele dado atendimento, de forma que, ao ver da Procuradoria, remanesce, havendo razões de ordem técnica e econômica, a possibilidade deste colegiado, mantendo-se as premissas da decisão recorrida, fixar, no caso concreto, uma tuste específica para o período de antecipação, o que significa, por fim e ao cabo, um provimento parcial do recurso. O tema é razoavelmente complexo, razão pela qual procurei abordá-la em uma sequência tal que facilite a compreensão, mesmo que para isso tenha que abrir mão de detalhes jurídicos ou técnicos, que não acrescentariam muito, pois foram bem resolvidos no voto que eu proferi no processo alistado, que era o pleito para novo cálculo da TUS para o Gaia-Santo Antônio, e principalmente em voto mais recente do doutor Julião Coelho para o presente processo. Do ponto de vista técnico, o problema foi muito bem tratado pela SRT nas suas notas técnicas para os dois processos, o que torna-se necessário repeti-los. Até porque, minha divergência, por isso não tenho acompanhado o voto do relator para o presente do caso, é explicado não pela minha discordância quanto ao aparato jurídico regulatório, mas sim quanto à sua implementação e seus resultados. Isso vai ficar mais claro bem adiante. Não tenho a menor dúvida ou divergência quanto ao tratamento dado aos contratos de concessão das transmissoras nos regulamentos no Decreto 2655-98, quanto, respectivamente, à relação entre disponibilidade e acesso receita de transmissão, à definição da operação comercial e às condições gerais de acesso, em que a ANEL deve assegurar o tratamento não discriminatório a todos os usuários do sistema de transmissão. Também não há a menor dúvida ou divergência quanto à obrigação dos usuários de se submeter aos procedimentos de rede e às resoluções da ANEL, como a de número 281 de 99. Minha divergência é quanto às condições para implantar o que dispõem as normas. Começo pelo que diz a Lei 94.2796, que é a Lei da ANEL, quando, no artigo 3º, faz referência à tarifa de segmento de transmissão. Nesse contexto, o inciso 18 do referido artigo estabelece como sendo a atribuição da agência definir as tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição, sendo que as de transmissão devem ser baseadas na seguinte diretriz. Asegurar a arrecadação de recursos suficientes e utilizar o sinal locacional visando assegurar maiores encargos para os agentes que mais onerem o sistema de transmissão. A partir de junho de 2007, com a aprovação da Resolução 267, iniciamos o cálculo de publicação da TUSTE estabilizada para as usinas que participam de leilões. É interessante, neste ponto, transcrever o conteúdo de parte do artigo 2º da referida norma, que diz o seguinte. A ANEL publicará previamente aos leilões de energia nova um conjunto de 10 TUSTE aplicável aos novos empreendimentos de geração, cuja conexão ao Sistema Interligado Nacional ocorrer na rede básica de transmissão. É relevante também a transcrição do parágrafo com medo do mesmo artigo, segundo o qual, as TUSTE serão aplicadas uma para cada ciclo tarifário a partir do ano civil previsto para a operação comercial de cada central. É por causa desse final aí que já existe publicada na resolução, uma resolução aí do ano passado, as TUSTE do ano civil 2012. Porque a previsão de entrada em operação da usina era primeiro dezembro de 2012 no contrato original e depois em um aditivo, acho que de dezembro de 2011, janeiro de 2012, não lembro agora no detalhe. Importante ressaltar que o que determina o capo do artigo 3º da resolução, 267. As diferenças anuais apuradas a cada ciclo tarifário para mais ou para menos entre as tarifas calculadas para a central geradora na forma do artigo 2º desta resolução e aquelas efetivamente obtidas para o mesmo ciclo mediante simulação anual serão contabilizadas e atribuídas às concessionárias de distribuição e às unidades consumidoras do usuário da rede básica na forma de rateio proporcional ao MUST. Da leitura e não da interpretação conjunta do dispositivo da lei do que consta da resolução 267 é extraído que 1. A ANEL cumpriu rigorosamente a lei apesar da TUS estabilizada permitiu a redução da incerteza quanto aos valores da TUS pelo menos para os 10 primeiros anos após a entrada e a operação prevista no contrato mas continuará a calcular e aplicar a TUS locacional de cada usina para cada uma para cada ano que certamente é diferente daquela calculada antes dos respectivos lelões e não poderia ser diferente primeiro porque a lei assim determinou ou seja a lei determina que se é sinal locacional e segundo para atender ao próprio conceito de sinal locacional que grosso modo nada mais é do que calcular uma tarifa que leva em conta a real configuração do sistema e seus respectivos fluxos de potência e localização de carga e geração dessa forma isso é uma explicação conceitual mais simples se também grosso modo determinada barra possui mais carga do que geração a TUS deve ser baixa para geração para atrair usinas para aquele local acontecendo o contrário quando há excesso de geração comparativamente com a carga com efeito a nota técnica 66 de 2011 da SRT que instruiu o processo de atualização da RAP das transmissoras para o ciclo de 2011 e 2012 consta que a partir do ciclo de 2009 e 10 foram publicadas as primeiras TUS calculadas de acordo com tal metodologia para centrais geradoras com previsão de motorização metodologia para a SRT é aquela prevista na resolução 67 em especial o seu artigo 3 que trata das diferentes apuradas entre o conjunto da TUS do leilão e a TUS real com sinal locacional ou seja essa TUS com sinal locacional ela já existe e está logo aí no item 17 na tabela 8 referida na nota até da SRT fica claro quanto seria a TUS homologada para o HES Santo Antônio que é 13,019 por quilowatts mês a TUS aplicável que é esse mesmo valor atualizado já 17,123 por quilowatts mês e a TUS calculada com sinal locacional que é 11,224 por quilowatts mês em outras palavras se a ANEL tiver alguma razão para aplicar para o HES em questão em virtude do sistema de transmissão provisória e da antecipação de cronograma em relação ao CCR uma TUS diferente daquela que seria aplicada nos termos do artigo 2 da resolução 267,2007 tal tarifa já foi calculada consta de um processo e o que é mais relevante é muito mais precisa no que se refere ao que determina a lei mas não fera a resolução 27,2007 pois o modelo de tarifa determinado deve ser aplicado para cada ciclo tarifário a partir do ano civil previsto para a operação comercial de cada central geradora a usina tem sua entrada de operação prevista para fevereiro está aqui a data fevereiro de 2012 contrato acho que fala dezembro de 2011 que é o último aditivo aprovado quando já há uma tarifa com sinal locacional para o primeiro semestre de 2012 período em que a usina estará em teste e iniciará a operação comercial de suas primeiras marcas que é o valor aí listado contrato de concessão original definia 1º de 12 de 2012 a data prevista para a entrada de operação comercial da usina da empresa era explicado por uma possível antecipação dessa data para dezembro de 2011 na realidade já teve outras antecipações data estabelecida depois de 4 aditivos o que efetivamente não aconteceu sendo agora provável que isso aconteça em fevereiro de 2012 o que representaria uma antecipação de 10 meses relativamente ao CCAER uma questão chave a turma estabilizada deve ser aplicada para qualquer mês entre janeiro e dezembro de 2012 depende e aqui começa a explicar o mérito da minha divergência com a SRT e com a procuradoria aqui com a procuradoria merece uma ressalva é que o parecer de sexta-feira e eu fiz a leitura na prova sexta-feira e depois no final de semana mas ao final eu percebi nas últimas páginas do parecer a ressalva de que a ANEL pode se tiver argumentos técnicos e econômicos aplicar uma turma diferenciada daí até esse texto aí com uma divergência com a procuradoria mas que pelo menos essa divergência se existir não é tanta se o serviço aí vai agora as explicações se o serviço de transmissão contratado estiver disponível não tenho a menor dúvida ou seja se a usina entrar em operação para teste ou não e aquele sistema disponível que foi a sistema de transmissão que foi contratado estiver disponível eu acho que eu não tenho a menor dúvida que tem que pagar sim porém se esse serviço ainda não está à disposição ou encontra-se só parcialmente à disposição dos usuários tenho muita dúvida mas o serviço de transmissão contratado encontra-se à disposição de todos ainda não pelo menos não em sua plenitude se tivesse disponível o montante de máquinas que seriam motorizadas não estaria limitado à capacidade da rede e aqui o que chama de serviço disponível não é a atenção da ELT a tecnologia se corrente contínua alternada ou o cumprimento total do sistema serviço de transmissão disponível é aquele previsto no edital de contratação de transmissão no contrato de concessão no CPST e no CUST que permite integrar ao sistema interligado toda a potência das usinas do Rio Madeira pelo contrato de concessão 16-2009 que é o da transmissora a entrada e operação do primeiro circuito até Araraquora aconteceria em fevereiro de 2012 mas já consta da página da ANEL como se a nova data fosse dezembro de 2012 o mesmo contrato de concessão já no inciso 22 da cláusula primeira define o que é a operação comercial que é quando a ELT está à disposição do ANS para a operação após a execução de todos os procedimentos de comissionamento essa mesma cláusula só que no inciso 25 estabelece que a transmissora terá direito a rápido apenas a partir da sua entrada em operação comercial está certa a SRT quando destaca em nota técnica que respaldou o voto do Dr. Julião que a TUST estabilizada quando foi calculada lá em 2007 não previa ainda que tipo de tecnologia seria utilizada para integrar a usina ao sistema interligado em Araraquara mas a TUST foi calculada prevendo que teria alguma rede seja lá qual fosse a tecnologia e não é uma rede qualquer o total das instalações soma mais de 5 bilhões é mais do que todas as autorizações de reforço dos últimos 5 anos e valor semelhante ao da construção das usinas logo não são quaisquer instalações a ponto de podermos afirmar que já há algum sistema disponível o que não há relação entre TUST e disponibilidade da linha de transmissão suponhamos por absurdo que nas condições atuais isto é com uma linha de 230KV as duas usinas do Rio Madeira estivessem prontas e que conseguissem colocar todas as suas máquinas em operação comercial elas pagariam a TUST estabilizada multiplicada pela capacidade instalada das duas o que resultaria em um enorme excedente de receita de transmissão desnecessariamente pois o serviço ainda não está disponível seria uma maneira inadequada de buscar modicidade tarifária pois na realidade alguém teria pago por um serviço inexistente pelo menos não na sua plenitude e o que é também importante a capacidade atual disponível dependendo do investimento do usuário não do transmissor por isso não descarta a possibilidade de aplicação de uma TUST diferente ou específica TUST diferente até não é bem o termo melhor o termo específico desde que a mesma obedeça ao princípio determinado em lei no caso sinal locacional procuradoria em seu parecer ao comparar aspectos do edital com o CUST entende que não há que se confundir a metodologia aplicável a TUST com pagamento de encargo de uso do sistema de transmissão e conclui no item 22 o fato de tais previsões editalistas estabelecerem que os encargos relativos ao sistema de transmissão são devidos a partir da data estabelecida no CUST não significa que a remuneração pelo acesso será devida tão somente a partir de tal data no item logo adiante do parecer é consignado que existe a possibilidade de o preço de acesso ao sistema ser devido antes da data prevista no CUST caso ocorra o efetivo uso concordo com as duas afirmações da procuradoria mas desde que se esteja pagando pelo serviço que foi contratado que não é o caso aí mais adiante no parecer por isso que eu falei que não tinha ido até o final no detalhe merecida que até aqui eu discordaria completamente da procuradoria mas essa ressalva é feita pela própria procuradoria mais adiante proposta embora tenha recomendado o desenvolvimento do recurso a procuradoria no item 29 de seu parecer escreveu o seguinte de tudo isso posso dizer que em estando o sistema de transmissão plenamente disponível o usuário deve pagar pelo uso da rede de transmissão novamente concordo completamente mas não sei se a procuradoria tem conhecimento do que o sistema de transmissão contratado não está disponível tanto que a UHE teve que fazer investimento na LT e mesmo assim terá enormes restrições para gerar a energia das máquinas que podem ser testadas aqui essa divergência conceitual e prática aqui é onde está o ponto-chave do problema portanto entendo que pode sim ser calculada uma tocha diferente mas não porque como requer requerente o projeto é estruturante e possui uma série de excepcionalidades fundamento básico que também foi colocado no final na sustentação oral que também foi utilizado pela SAI é a disponibilidade do serviço contratado que ainda não existe na plenitude assim em parte os argumentos apresentados pela requerente servem sim para modificar parcialmente o entendimento contido no despacho anel 4824 pois não há justificativa contratual ou regulatória para pagamento por serviços não disponíveis e essa justificativa não deve ser econômica ou só econômica como descreve a procuradoria em seu parecer o pleito da reclamante de maneira geral pode ser resumido em duas questões se a empresa antecipar a data da operação comercial em relação a ELT definitiva qual custo deve pagar como deve ser quantificado o montante de forma proporcional à entrada das marcas como está no edital ou prorata como requer a empresa primeira pergunta já foi objeto pedido feito pela SAI em 14 de 4 aí eu não vou detalhar mais isso é aquele processo que eu mesmo fui relator e neguei o pleito porque naquela época a diferença entre o atraso da linha e a entrada da usina era entre 3 e 4 meses eu achei que não aliás não tinha conhecimento naquela época sequer que já teria uma TUS naquela época não tinha com sinal locacional calculada mas eu achei que não valeria a pena calcular uma TUS específica por causa de 4 meses aí eu passo para o item 30 não, o item 29 vale a pena qualquer forma a TUS estabilizada pelo que conta a diretriz da resolução do MR7 foi estabelecida para ser aplicada a partir da data prevista no contrato para a entrada de operação do OHR que também é a data para qual a TUS foi calculada com as condições estabelecidas no artigo 2º da 9 mas calculada para a prestação de um serviço que ainda não está disponível como a defasagem entre a data da entrada do OHR e a entrada da LTE agora maior entendo que pode ser estabelecida uma nova TUS para a cobertura desse período a recorrente entende que deve ser isenta de pagar qualquer tarifa do período de teste ou que deve pagar uma TUS que leve em conta a característica base do sistema provisório no caso uma LT 230 KV chegou até a sugerir em reunião com esse relator e em documento que conta do processo que fosse aplicada a TUS da OHS Samuel 8,275 por kWh conforme a resolução homologatória 1173-2011 atendida em 230 KV no caso da OHS Samuel mas entendo que a sugestão não é consistente a explicação não é óbvia e pode ser considerada estranha as duas usinas embora geograficamente na região norte encontram-se do ponto de vista geoeletro em submercados diferentes a OHS faz parte do submercado sudeste nesse caso seja em 230 ou em tensões superiores as TUS com sinal locacional devem ser diferentes nos dois submercados pelas razões técnicas e econômicas que já resumi neste voto entre ser fiel ao nível de tensão que de fato tem razoabilidade econômica e ser fiel ao princípio da lei que é o sinal locacional prefiro o segundo portanto se tem que ser estabelecida uma TUS para o período anterior a entrada da linha definitiva a mesma deve ser sustentada no sinal locacional e não na analogia com o nível de tensão se que a TUS locacional pode variar com o nível de tensão ou seja se fosse calcular uma TUS para o 230 muito provavelmente por isso pode ela seria diferente mas não há essa TUS calculada para a usina e a representação do sistema e dos dados que o cálculo exigiria exigiria multiplicação e que poderia afetar o resultado dessa forma a TUS deve ser calculada com base não já está calculada com base no que determina a lei no 427 2006 sinal locacional que a CRT já calculou que é 11,224 por kWh conforme nota técnica 66 na sua tabela 8 a referida nota técnica está disponível na página da ANEL na internet e foi a mesma que respaldou a definição da RAPA como já disse antes com isso respondi a primeira pergunta quanto a quantificação de montante da empresa que a TUS durante a fase de teste já aplicada sobre montante calculado pro RATADI a justificativa para isso é que durante a fase de teste as máquinas não operam o tempo todo mesmo compreendendo a natureza estruturada da UHL que resultou em diversos tratamentos excepcionais ainda assim entendo que o pleito não pode ser acatado pois jamais foi assim para qualquer empreendimento de geração além disso a receita de transmissão é função da capacidade disponível o que não é medida por hora de uso seria uma inovação muito grande em termos das regras existentes ainda que possa ser estudada para o futuro sobre esse aspecto aliás a SRT entende que para o futuro isso pode ser sim estudado e seria uma coisa mais justa ademais a decisão objada do pedido de reconsideração já permitiu que na coincidência de teste da LTI da usina não haveria pagamento de qualquer TUS o que me parece uma medida bastante correta entendo porém que faz todo sentido que seja considerado não só para a fase de teste mas até que entre em operação a rede definitiva a restrição de transmissão que limitará o mústio da UHE por que? primeiro embora ainda não haja um consenso entre a ANEL e o ANS até que se tenha disponível a LTI definitiva ou até que entre em operação o segundo circuito da LTI já ourovilhana o máximo de que pode ser o máximo que pode ser despachado da UHE está entre 4 e 6 máquinas há discussões aí também de que pode ser até 14 máquinas 12 máquinas etc nessa circunstância mesmo que a empresa consiga testar 20 máquinas sua disponibilidade será limitada a capacidade da LT provisória isso deixa bem caracterizado que não há disponibilidade plena do sistema para que a usina entre em operação comercial com todas as máquinas testadas então o sistema não pode ser considerado como plenamente disponível aqui só uma observação de coisas que já falei antes segundo e nisso concordo com a ANS não se tem experiência de um cronograma de motorização com duração de 4 anos que é de fevereiro de 2012 a janeiro de 2016 com máquina do porte das que estão sendo instaladas na UHE Santo Antônio com um arranjo de coordenação da operação dos temas jamais visto ou seja e aí jamais visto em todo mundo é muito provável que mesmo após a conclusão da LT definitiva ainda ocorra uma restrição e transmissão que limitarão a disponibilidade da usina dado o ineditismo e a complexidade da operação assim acho que o pagamento de TUS não deve ser para o Rata D como requer a SAI mas o MUST até que entre a operação a LT definitiva deve ficar limitado a capacidade do sistema de transmissão provisória nada impedirá que mais máquinas sejam testadas ficando prontas para operar com a LT definitiva o que é bom para o sistema como um todo mas o MUST fica limitado a capacidade da rede acho que boa parte do que afirmei acima perderia o sentido se a conclusão fosse de que a transmissora seria prejudicada e que outros agentes de geração estariam pagando a conta em lugar da UHS Santo Antônio isto é se tal usina estivesse pegando carona nos pagamentos de terceiro mas isso não é verdade como a RAP calculada para o presente ciclo não incluía a entrada de operação dessa usina ainda que tivesse uma tarifa estimada para ela a tarifa eu já disse ela foi colocada lá por disposição da resolução de 267 então todo rateio de despesa receita foi definido sem tal usina ou seja sem seus pagamentos é bem verdade que qualquer entrada de recurso adicional pode reduzir os pagamentos para os demais usuários no ciclo seguinte mas esse pagamento adicional deve ser racional isto é deve refletir o serviço contratado sem contar que mesmo assim existirá o pagamento adicional dado que apenas está sugerindo aqui que a tarifa seja aquela que corresponderia à tursta locacional dessa forma são preservadas na íntegra e com precisão da lei as condições geradas de acesso sem tratamento discriminatório como estabelece o inciso 1 do artigo 7 do decreto 2655 de 98 um detalhe importante também é assegurada a arrecadação de recursos mais do que suficientes para a cobertura dos custos do sistema de transmissão alinhado o inciso 18 do artigo 3 da lei 94.2796 e a aplicação do sinal locacional assegurará o cumprimento do princípio do maior encargo para quem onera a rede onera mais a rede para quem mais onera a rede que é a linha B do inciso do mesmo inciso da lei além das razões vinculadas ao aparato regulatório que apresentei acima existem outras de ordem econômica por exemplo para que o arranjo de transmissão provisória tenha condições de operar a SAI teve que investir em um transformador 530 KV 400 MBA cerca de 30 milhões que viabilizará a operação durante um certo tempo a OHE além desse investimento pagará a rede algo em torno de 850 mil por mês para cada máquina que entrar em operação o que representa caso sejam 6 máquinas em 10 meses mais de 47 milhões a diferença entre este valor e o que seria pago caso fosse aplicada a turma estabelecida é 20% menor do que o investimento no transformador o que parece uma vantagem para o sistema ademais esse arranjo de transmissão provisória com investimento relevante da própria usina permitirá dado que parte das máquinas já estarão prontas para operar o próprio teste das instalações em transmissão definitiva reduzindo de maneira importante o prazo para a entrada comercial da LT em operação comercial convém destacar que em cerca de 12 meses já devem entrar em operação as máquinas da UHE geral situação em que a LT provisória não suportaria as duas usinas aumentando muito o problema de transmissão em outras palavras parece-me essencial a antecipação do cronograma da UHE e aqui a antecipação é sempre em relação a data do CCER que também facilitará a integração da outra usina ao sistema interligado nacional além disso caso a decisão da SAI fosse de desacelerar seu cronograma para acompanhar o da LT definitiva os benefícios energiados para o sistema interligado seriam postergados no horizonte de tempo na mesma proporção da desaceleração o sistema Acre-Rondônia que é beneficiado com a LT provisória também deixaria de ter esse benefício a proposta no caso do sistema Acre-Rondônia os benefícios só não são maiores porque a meu ver por um excesso de aversão ao risco a UTE Termo Norte 2 continuará acionada com a justificativa de restrição elétrica paga pelo consumidor via encargo de serviço sistema Em suma são relevantes benefícios econômicos acrescentados com a antecipação da UHE e não aceitar isso como um argumento ainda que complementar pode desestimular outras iniciativas nessa direção o que não me parece prudente A ANEL tem enfrentado em algumas ocasiões não muitas pleitos de não pagamento de turst ou de pagamento de turst diferenciado quando da antecipação de cronograma de usinas e não lembro de ANEL ter acatado algum deles exceto da UTE candidato que não era uma antecipação mas um atraso de cronograma nos demais casos que eu tenho conhecimento em nenhum deles o preto estaria associado a um sistema de transmissão ou um serviço que ainda não estava disponível pelo contrário em todos os sistemas de transmissão contratados estava à disposição dos usuários aqui eu acrescentei no voto definitivo um parágrafo que na realidade reflete a posição já externada aqui pela procuradoria aqui é um só vou ler vai entrar depois desse último que li ademais a procuradoria destaca em seu parecer no item 50 elemento importante da lei 898795 que é seu artigo 13 segundo o artigo as tarifas podem ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários embora novamente a turma estabilizada aí sou eu falando tenha sido calculada para um sistema que não se conhecia com precisão com toda certeza ele não era a LT provisória com características técnicas muito distintas daquela que foi contratada a partir disso a procuradoria afirma que com base em tal previsão legal que inclui dispositivo da lei 942796 admite que desde que atendidos os critérios objetivos sejam estabelecidas tarifas diferenciadas aos usuários que se encontram em situação distinta situação distinta no caso consiste na conexão via rede provisória muito diferente daquela que foi contratada diante do exposto que consta processo 48500 00786-2011-1111 voto por conhecer e no mérito acatar parcialmente o pedido de reconsideração interposto pela Santo Antônio Energia S.A. em face do despacho 4824-2011 no sentido de que 1. seja aplicada seja aplicada ao OHS Santo Antônio a TUS que consta a tabela 8 da nota técnica 66 da SRT até a entrada em operação da LIT definitiva ou até 1 de 12 de 2012 o que acontecer primeiro 1 de 12 de 2012 é a data prevista para a entrada em operação do CCAR para a validar do CCAR 2 o mústio de aplicação deve ser limitado à disponibilidade da LIT provisória até a entrada em operação da LIT definitiva ou até 1 de 12 de 2012 o que acontecer primeiro esse item 3 é exatamente o que está no voto do Dr. Julião não será devido o preço de acesso ao sistema de transmissão na hipótese de a unidade geradora estar em operação em teste sem utilizar o sistema de transmissão não será devido o preço de acesso ao sistema de transmissão na hipótese de a unidade geradora utilizar para a realização de seus testes interação de transmissão também em teste isso aqui é igual o que escreveu o Dr. Julião e respeitado o disposto no item 2 está repetido o montante de o sistema de transmissão deve ser calculado na proporção do número de unidades geradoras que entre em operação comercial não isso é o que está também no voto do Dr. Julião só que está dizendo que é assim mas não para 20 máquinas 30 máquinas sim para a disponibilidade da linha é o voto que é em discussão eu confesso que eu tenho um monte de dúvida aí o Dr. Edvaldo primeiro acho que tem que resgatar que essa é até a figura desse leilão que de fato é um leilão estruturante com regra muito própria e que previu em seu edital quer dizer uma série de condições diferenciadas e que de vez em quando nós temos até que resolver até algumas condições não previstas até no edital e isso faz parte da vida e a gente tem que resolver essa questão e eu inclusive quando eu começando a discutir esse assunto eu estava com a ideia inclusive que não tinha sendo definida a tarifa para esse período inicial para o ano de 2012 que é agora que nós estamos entrando bom mas discutindo essa questão o fato é o seguinte nesse leilão foram colocadas até para minimizar o risco no empreendimento desse poste de todas as condições todas foram colocadas uma série de condições para dar mais segurança a primeira essa própria condição de uma tarifa estabilizada de transmissão a segunda é um risco até muito maior ou seja se essa usina ficar pronta ou seja no cronograma definido lá no edital para suas máquinas enterem em operação e as linhas de transmissão não estiverem prontas ou seja não estiver com elas adequadas a receber essa energia ela não conseguir transmitir isso o agente vai receber o pagamento da energia fica então o risco para o consumidor brasileiro que vai estar pagando enfim por todo esse serviço tanto a situação de transmissão quanto de geração por também receber um serviço que não vai ser prestado porque não vai conseguir receber energia mas isso o agente político quando definiu esses critérios no leilão assim o definiu porque entendia que ao então reduzir essa possibilidade de risco permitia um bid mais adequado dos agentes e com isso reduzir o preço da energia que é muito mais perene ou seja que vai durar todo o contrato aí de concessão isso aí então aliviaria para o lado do consumidor porque é uma tarifa que vai ser definida com o contrato de 30 anos e isso aí teria um ganho mais geral para a sociedade mas de fato ficou o risco para o consumidor ou seja dessas coisas ficaram todas concatenadas e tudo e aí eu vi por exemplo o Edvaldo então coloca então realmente claramente ele coloca deixa eu pegar aqui né que eu coloco o seguinte que se a tarifa por exemplo fosse calculada para ação 267 então agora é uma pergunta que eu farei foi colocado e ele disse o seguinte como o cara não pode pagar para um serviço que não está disponibilizado mas quando foi feito o edital foram definidas então essas tarifas e foi definida inclusive a partir de primeiro de janeiro ou fevereiro de janeiro de 2012 até que podia prever quando não existia nenhuma possibilidade de existir a linha de transmissão não foi feita a licitação depois mas já tinha a tarifa definida mesmo sabendo que não existiria sistema de transmissão associado nessa data mas até porque tinha um cronograma de entrada das máquinas que era gradual ou seja que permitiria a entrada e tem essa dúvida mesmo que o doutor Divaldo cita se pode entrar 4, 6, 10 ou 12 máquinas com o sistema ali existente então já permitiria já usando o sistema de transmissão existente até para o suprimento de carga na própria região de Acre e Rondônia a entrada dessas máquinas mesmo tem que estar pronto o sistema de transmissão e foi assegurada essa tarifa nós inclusive deliberamos em 2010 o doutor Divaldo citou novamente também até a relatoria dele mesmo que o consórcio a empresa Santa Antetoria ela quis antecipar até mais o cronograma do empreendimento e havia uma previsão que tinha entrado em 2011 e aí realmente não tinha definição da tarifa para o ano de 2011 e nós deliberamos então o seguinte como até o nosso ciclo de definição de tarifa é sempre anual ou seja nós trabalhamos entre julho de 2000 agora entre julho de 2011 até junho de 2012 então se nós definimos lá uma tarifa a partir de fevereiro de 2012 essa tarifa está dentro do mesmo cálculo econômico financeiro que é feito pelo sistema de transmissão que pega o ano nesse cano de transmissão a partir então de julho de 2011 a junho de 2012 e nós estamos tomando decisão vale então para o segundo semestre de 2011 a mesma tarifa já definida no edital de licitação que está colocado que é aquela tarifa lá de 13 reais e não sei o que e aí por isso que eu a minha dúvida aí talvez eu já posso explicar logo essa primeira dúvida a tarifa está lá publicada porque a resolução de 2007 é assim diz publicar a tarifa no ano civil da entrada de operação comercial da usina embora a responsabilidade da usina se ela cumprir esse cronograma fosse 12 de 2012 a tarifa é publicada só isso não não mas eu falo o seguinte a tarifa que foi definida lá foi definida antes da entrada da operação de 2012 desde janeiro de 2012 tem uma tarifa então essa foi calculada colocada no edital publicado o valor definido isso eu só estou dizendo porque ela está dizendo não está dizendo que ela tem que pagar de a primeira ah ok isso está claro não deve estar definida porque exatamente previsto o cara pode antecipar se antecipar está lá definida a tarifa para ele desde o início de 2012 então quando não sei se tinha essa justificativa que ele pode antecipar era que a resolução diz para o ano civil pode ser até que a justificativa sugeste tanto que eu também se antecipar e o sistema de transmissão estiver disponível aí eu também não tenho a menor dúvida não e aí essa aqui é o meu eu acho que não é não tem essa conotação e quando quando nós colocamos falei que o risco ficou todo para o consumidor por exemplo se ele coloca lá e nós aceitamos quer dizer a evolução lá foi colocada todo uma um cronograma de entrada das máquinas se essas máquinas entrarem e tiverem prontas para operar e não tivessem transmissão o consumidor vai pagar também no sistema de transmissão tem um risco para o consumidor ou seja estabilizamos a tarifa e como você disse vai calcular todo ano as tarifas ou seja se aquele recurso que eu arrecadei foi maior do que aquele valor previsto eu vou julgar aquilo ali e vai trabalhar em benefício do consumidor mas se caso contrário não deu para isso aí azar do consumidor ou seja vamos completar e o consumidor paga a conta eu tenho desculpa Nelson pois não eu tenho ainda a dúvida quanto ao pagamento do consumidor sem o serviço prestado eu acho que a gente vai discutir na hora devida mas já discutimos rapidamente isso em outras situações mas acho que o lastro tem que ser substituído o consumidor sim mas o consumidor vai pagar ele vai pagar e não vai ter energia o outro aspecto o outro aspecto então é o seguinte que as vezes a gente está preocupado não os outros agentes não vão ser prejudicados sim mas o consumidor vai porque ele tem esse recurso esse recurso é garantido para ele lá e aquilo que ele aquilo que ele que não está pagando ou seja a dúvida que eu pergunto é assim se esse valor que está definido aqui já no edital fiz parte do edital está colocado amolocado o valor se calculasse para 2007 agora desse um valor superior a esse alguém pediria para a gente recalcular isso? não sei acho que não é mas aí o consumidor pagaria a diferença porque nós estabilizamos aquela tarifa ali não ia calcular anualmente o consumidor chegar no final lá faltou esse recurso aqui porque o custo de transmissão está maior que aquele valor que você estabilizou lá quando fez o edital de Santo Antônio e o consumidor vai pagar então eu acho que tem um outro lado nessa relação não são só os agentes de transmissores os geradores que estão envolvidos nessa história também tem o agente agente todo separado todos nós que também pagamos as contas pagamos as tarifas todas e acho que ele também esse risco aí é para ele para os dois lados então por isso que eu acho que na minha opinião que esses valores estão definidos estão colocados no edital e não é para quando o sistema estiver disponibilizado é porque já poderia permitir ele já a entrada de determinado determinadas máquinas com o sistema de transmissão existente toda essa tarifa foi calculada para essas condições e visando dar uma segurança e estabilidade para o agente que está fazendo investimento ele sabe exatamente sabia exatamente quando ele entrou e entrou lá no leilão que aqueles valores estavam definidos e é óbvio que todo mundo agradece é ótimo se antecipe um cronograma que essa usina entre antes que começa a gerar antes é melhor para o país uma energia limpa tudo a gente aplaude inclusive e sabe a complexidade que é uma obra dessa aí mesmo tudo está sendo feito para colocar mas é claro que tudo tem dois lados ninguém faz isso aí também simplesmente porque o país vai agradecer muito óbvio que tem toda uma relação comercial a empresa vai ganhar com isso também a empresa também analisa lá quando ela faz todo esse esforço monumental de antecipar uma obra dessa o recurso que ela vai poder receber comercializando energia e tudo mais tem ganhos também claro que isso não é nada de graça e a gente aplaude é isso mesmo vivemos num país capitalista com regras claras definidas para a comissão de energia de venda ou seja pode fazer parte de uma análise lá do fluxo de carga da empresa até para poder permitir um bid mais agressivo de uma empresa ela contar por exemplo com antecipação de um empreendimento e com isso poder ter um tempo que ela não tem que entregar energia lá para atender o contato regulado dela comercializar essa energia e a gente aplaude isso e aplaude a iniciativa desses agentes mas eu acho que eu fico desconfortável de a gente achar que porque então não ficou pronto agora o consumidor a gente reduz essa tarifa acho que isso aí estava precificado essa que é a minha visão desculpa eu acho que eu concordo assim parcialmente com tudo que você falou se claro quando a tarifa essa essa divergência a tudo estabilizada quando ela foi calculada não sabia exatamente qual era o sistema de transmissão mas não poderia ser nenhum se eu vou calcular uma tarifa ou seja seria tudo verdade se está dizendo se o sistema de transmissão para qual ela foi calculada foi esse o provisório mas não foi entendeu foi outro seja lá qual for foi outro sistema de transmissão que permitiria a usina integrar toda a energia ao sistema se não tivesse a rede provisória ela tivesse construído tudo se ela só gastou 30 milhões ainda assim teria que cobrar a turma de 17 para mim sim porque a turma está definida desde o mês de janeiro estava definida em função de que a gente sabia primeiro que a usina a previsão que nós fizemos para o cálculo está em dezembro de 2012 mas ela poderia antecipar e todo um cronograma e nós temos que aprovar a mudança de cronograma quando nós aprovamos a mudança de cronograma é em função de todo o sistema que tem tudo que foi definido em termos das tarifas definidas essa é a divergência porque na minha opinião a tarifa ela deve ter relação com o serviço tem está permitindo ele colocar no sistema mesmo que seja ele que construa e vender uma energia que não estava prevista para ele está colocando está julgando isso no sistema eu acompanho aqui doutor Edvaldo o voto no meu no voto condutor da decisão cuja reconsideração se pede eu fui relator aí eu tratei desse pleito que naquela oportunidade era o pleito subsidiário ele continua sendo subsidiário embora tenha sido o pleito objeto da análise do doutor Edvaldo e naquele voto eu mencionei eu dediquei um capítulo a essa questão e lá observei que o que é contratado e o que é remunerado é o uso do sistema portanto ainda que seja por conexão provisória a usina a partir do momento que injeta energia ela faz uso do sistema e a tarifa que se fixou foi para o a remuneração do uso do sistema pouco importando qual é a instalação que se utiliza para a conexão uma vez que quando foi estabilizada a TUS que é o que mencionou o doutor Nelson sequer se sabia qual seria a instalação qual a dimensão dela e qual o custo envolvido aqui o doutor Edvaldo no voto teve um ponto do voto do doutor Edvaldo que me chamou a atenção que ele mostra o seguinte a TUS estabilizada ela é fixada para o senhor mencionou que é para a operação comercial o ano civil vai ser complicada para o ano civil da entrada e da operação comercial da usina aí diante disso o doutor Edvaldo me falou aí me veio aí eu consegui ele conseguiu me demonstrar o seguinte caso a usina antecipe de maneira fugir desse intervalo ela poderia ter uma TUS diferente porque a TUS dela estabilizada não alcança aquele período mas eu até diante do que o doutor Nelson falou e diante do que o doutor Edvaldo mostrou eu abri aqui a resolução 267 no artigo 2º parágrafo 1º ela diz o seguinte as TUS e aqui a estabilizada serão aplicadas uma para cada ciclo tarifário a partir do ano civil previsto para a operação comercial de cada central geradora então elas serão aplicadas não apenas publicadas o ano civil previsto para a entrada da operação comercial era o que aqui? 2012 janeiro 2012 é então ou seja de acordo com o que aqui está posto na resolução normativa 2067 se Santo Antônio tivesse antecipado para 2011 a TUS estabilizada não se aplicaria agora como a antecipação se deu no próprio ano de 2012 doutor Edvaldo e aí essa concepção eu cheguei a partir do voto senhor e do que o mencionou doutor Nelson como a antecipação ela ocorre para o ano de 2012 a TUS estabilizada ele alcança isso é o que está posto na normativa no artigo 2º parágrafo 1º da resolução de 2007 2007 ou seja o meu voto ele precisaria de uma reformulação para se dizer o seguinte caso a antecipação fosse para um ano anterior àquele previsto para entrar na operação comercial não haveria TUS e aí nós teríamos que calcular uma TUS específica do contrário não é a estabilizada de acordo com o artigo 2º parágrafo 1º da 267 e aí doutor Divaldo o que me chama a atenção é que além dessa previsão específica como o senhor mencionou nós fizemos um julgamento disso em maio de 2010 desse mesmo pleito essa decisão agora ela significaria alterar esse julgamento lá de maio de 2010 então eu teria dúvida se a gente poderia fazer isso ou não uma vez que aquela decisão ela se tornou definitiva ela se tornou julgada na esfera administrativa o que o pedido de reconsideração se faz em face a uma decisão que deferiu que indeferiu o pleito de não pagamento de TUS em operação em teste e aí nós fizemos aquelas 5 divisões do voto para demonstrar quando que se paga e quando que não se paga então aqui essa questão especial a gente julgou em 2010 o próprio voto Doutor Divaldo demonstrou isso eu fui aqui resgatar um despacho eu estou com o número dele aqui mas não vem ao caso um despacho de maio mas tudo bem eu acho que talvez tenha um problema de rito é que eu entendi aqui no recurso aquele que que foi julgado você foi relator também tratou desse tema Doutor Divaldo o que aconteceu foi o seguinte o pleito que foi feito que ensejou aquele julgamento do qual foi relator foi o de não pagamento da TUS na operação em teste e aí houve o pleito subsidiário nesse sentido de que houvesse uma TUS diferenciada e eu ali em vez de me de remeter ao voto anterior do qual não lembrei aqui eu confesso que não lembrei eu fiz uma defesa daquele pleito subsidiário mas ele já estava julgado eu sequer precisaria fazer aquela defesa então essa dúvida que fica se a gente poderia reabrir uma discussão que já transitou em julgado na esfera administrativa mas essa é uma dúvida que fiquei aqui que isso não foi enfrentado na instrução do processo isso não foi enfrentado até talvez por um erro meu que lá atrás também não enfrentei isso do despacho que hora é recorrido agora o que me chama atenção aqui Doutor Divaldo é isso o senhor conseguiu me demonstrar que o meu voto não está perfeito ao caso concreto ele não merece reparo mas de uma forma genérica caberia sim uma TUSCH diferenciada caso antecipação for supondo se viu anterior àquele da previsão da entrada na operação comercial como aqui não foi o que ocorreu a gente está falando da TUSCH para o ano de 2012 e a data prevista para a operação comercial é 2012 eu penso que se aplica o artigo 2º para o primeiro da 2007 e portanto não é como nós fixarmos uma TUSCH diferente da estabilizada quando Edivaldo trouxe o problema eu achei que eu estava exatamente com esse raciocínio ou seja que não existia TUSCH para esse período anterior então se não existia eu tenho o mesmo raciocínio eu acho que caberia a gente calcular como caberia calcular quando daquele outro pedido da empresa que foi julgada nesse espaço que você citou aí nosso de maio do ano passado qual que é a TUSCH para o segundo semestre de 2011 que havia uma previsão inclusive de antecipar mais ainda usinas e entrar ainda em 2011 e aí ele realmente não tinha definição e eu entendo da mesma forma que ali caberia ter espaço inclusive de eu calcular e fazer uma proposição exatamente como o Edivaldo fez agora ou seja em cima da que a 2007 calculou agora acho que tem espaço tranquilamente naquele momento ali eu acho que nem avaliamos essas possibilidades e acabamos definindo já que aquela tarifa foi calculada por um ciclo considerando sempre julho a junho então o valor que nós calculamos a partir do início de 2012 é o mesmo segundo semestre de 2011 e acabou que nós prorrogamos aquilo ali e botamos a tarifa valia desde julho de 2011 foi a decisão nossa lá eu não imaginava que esse assunto do mês de fevereiro entraria em discussão mas a data oficial por enquanto de antecipação é dezembro de 2011 é que eu estou trabalhando como não entrou eu estou trabalhando com data real mas a oficial aprovada por nós é 2011 a rigor se fosse obrigatória a empresa teria que estar pagando a turma se ela for em 2011 porque eu já coloquei não aconteceu lá mas existe uma data de um contrato aprovado por nós que é de 2011 mas eu não imaginei que essa discussão fosse senão eu tinha fixado dezembro de 2011 mas a data do contrato que nós aprovamos é dezembro de 2011 eu não imaginei que ser 1º de dezembro ou fevereiro alteraria porque o meu fundamento era que o sistema de transmissão contratado não estava disponível mas é 2011 o fundamento do senhor leva a não aplicação do artigo 2º parágrafo 1º que diz as tuches serão aplicadas aqui não apenas calculadas uma para cada secretário a partir do ano civil previsto para a operação comercial de cada central geradora então já tem uma tuche caso ela entre no ano civil 2012 que é o ano previsto para mas a entrada é efetiva ou a contratada eu penso que é efetiva eu penso que é efetiva porque ela pode contratar uma data e atrasa aí ela se beneficia de um atraso ela podia até forçar um atraso estou dizendo que faria isso a Santo Antônio mas aqui em tese pede-se dezembro de 2011 consegue-se uma tuche menor e depois atrasa então mas aí mesmo nesse caso teríamos que definir uma tuche só para dezembro de 2011 aqui não houve pagamento não vai haver pagamento a partir de dezembro pagamento a partir de dezembro cabe uma tuche diferenciada para dezembro mas não vai haver pagamento porque não houve uso não é isso não assim conceitualmente eu tenho assim um alinhamento com o que relatou o doutor Edvaldo conceitualmente um princípio é esse quer dizer na verdade se você tem a previsão do pagamento pelo uso do sistema de transmissão pressupõe a existência da disponibilidade daquele sistema agora Edvaldo eu lembro quando nós discutimos bastante as questões de estabilizar a tuste e que tem prós e contras se discutiu bastante na minha lembrança o que foi assim que determinou essa ideia de estabilizar a tuste foi mitigar o risco para que o agente pudesse precificar isso no leilão no seu bid quer dizer não é beneficiar ou prejudicar ninguém é mitigar o risco ele não precisaria precificar pelo menos por aquele horizonte de 10 anos uma eventual oscilação no valor da tuste porque ele estava estabilizado e ele podia saber antecipadamente qual era o valor desse horizonte de fato esse dispositivo da resolução talvez ele eventualmente até coubesse um aperfeiçoamento talvez fosse nesse caso inclusive ficou assim o extremo se ela entrou em previsão era de entrar em dezembro e aquela tuste estabilizada vale para o ano ele antecipar 11 meses ele é alcançado por aquela tuste a previsão quer dizer ele tem que estar sujeito àquela mesma tuste no caso concreto parece que assim conceitualmente faz todo sentido essa lógica que estamos colocando eu fico aqui na dúvida se à luz do que diz a resolução e o próprio edital e o princípio que levou essa história de estabilizar a tuste aí tem uma previsão clara quando ele fala o ano da entrada em operação comercial aí ele amarrou quer dizer o quanto a gente poderia sair dessa marra para avançar numa linha que conceitualmente parece ser no caso concreto mais apropriado agora a vinculação a essa regra que está no edital quer dizer não caberia uma discussão porque já tem definido lá na origem qual é a tuste não se cabe aí na linha que foi de alguma forma tratada ao longo da discussão desse tema é não estamos modificando uma tuste estaríamos definindo não estamos modificando dessa forma que foi colocada de fato à luz do edital e da resolução já tem uma definição de qual é a tuste agora a questão que falta definir é a partir de que data ela será aplicada claro se voltasse para 2011 teria espaço para nos meses de 2011 definir uma tuste diferente dessa agora caiu no ano de 2012 essa parece que fica muito amarrada a essa questão que está no edital e na resolução que o doutor já acabou de ler acho que de qualquer forma como eu acho que o Julião colocou um problema de rir que se eu tivesse que continuar a discussão eu não saberia nem como refazer o meu voto aqui agora porque o princípio básico é que estaria também em discussão a cargo ou não de um ator diferenciado e foi assim que eu fundamentei tudo pelo que isso aí tem que examinar porque eu nem pedi para a procuradoria olha isso eu acho que eu não teria nem como refazer isso aqui agora porque eu fundamentei tudo dessa maneira eu acho que apesar de não foi tempo gasto porque aprimoramos o processo eu acho que eu não tenho outra saída a não ser retirar esse processo de pauta que eu tenho que examinar quanto é o rito que eu posso estar levando a decisão uma coisa que talvez não fosse objeto dessa decisão aqui agora isso eu confesso que eu não tinha observado é que tudo aí eu peço desculpa não quis aqui causar surpresa isso decorreu até mas você colocou alguma coisa importante a menção a essa decisão está no próprio voto tanto que eu não a conhecia tanto que quando fiz o voto condutor da decisão cuja reconsideração se pede eu não fiz menção a ela então eu não quis causar surpresa que de fato é que do seu voto a discussão fluiu mas lembra que lá no processo você foi relator de fato era normalmente pedido mas você entendeu como pedido subsidiário o principal era só eu acho que eu tenho que reexaminar isso apesar de toda discussão e trago o processo normalmente em outra oportunidade ok acho que só peço desculpa que eu levei a discussão a um tema que talvez nem fosse tem que ver com a procuradoria se cabe ou não essa discussão e realmente também o doutor João levantou isso aí com essa jurídica eu não entro muito na seara de você eu acho que realmente é relevante o ponto eu também não saberia ter a menor ideia do que ok então eu retiro o processo de pauta o processo de pauta